Entramos em Pormenor porque todos os outros têm mais, 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 mais do princípio ao fim. Só os que não estavam com essas, digamos, com essas predisposições gerais são aqueles que eu falei. Chegamos a balança. E balança é, outra vez, como o carneiro, como alguns carangueiros, um dos signos talvez um bocadinho mais castigados ao longo deste ano. Mas só alguns! Eu diria que só os nascidos, e ficam já avisados, os nascidos, assim grosso modo, entre 15 e 23 de outubro. Portanto, ou seja, no princípio da balança não tem problemas. O que eu chamava a atenção são, sobretudo, os nascidos entre 15 e 19 de outubro. Já vou explicar porquê. E também os de 21, 22 e 23 de outubro, por razões diferentes, podem também ter um mês um bocadinho mais problemático e delicado. Porquê? Vou já explicar por isto. Vou já falar destes. De 21 a 23 de outubro estão à espera de respostas de situações que se realizem, que se possam ultrapassar. E talvez isso ainda não possa acontecer ao longo deste mês de julho. Portanto, os balanças de 21 a 23 de outubro estão, digamos, com limitações. Não se esperem. Peçam ajuda. Desabafem com os outros, porque vão sentir-se mais sós e mais incompreendidos do que talvez o resto dos outros nativos da balança. Por outro lado, os nascidos entre 15 e 19 de outubro, mas com mais força, eu diria, os 17, 18 e 19 de outubro, não se esperem. Porque é possível que seja um mês com dificuldades. Já há alguns meses anteriores, eles sentiram um clima de dificuldades, de incapacidade, de limitações, problemas pessoais, profissionais ou de saúde. Sente-se a sensação de que não estão a dominar os acontecimentos da sua vida, mas isto é um assunto que vai passar a médio ou a longo prazo. Não posso dizer que já para o mês seguinte, porque em agosto ainda há aqui situações delicadas, se calhar para os 16 e 17 de outubro, mas eu ainda falarei nisso no princípio do mês de agosto. Portanto, de uma maneira geral, sobretudo os nascidos a 17, 18 e 19 de outubro, têm que ter um cuidado especial, não se deixarem ir abaixo, distraírem-se, fazerem coisas que gostam mais para que pelo menos tenham algum prazer, porque as circunstâncias da sua vida, da vossa vida, podem não ser as melhores. Aqueles nascidos a 15, 16, vão estar se calhar só apenas, espero que sim, mais desanimados. Todos os outros, desde 24 de setembro até 14 de outubro e os de 20 de outubro, tão bem, aparentemente, Vênus é o seu planeta, o seu signo, vai dar-lhes, digamos, a ajuda necessária para que o mês de julho seja um mês bastante interessante. O mesmo se passa com os nativos de escorpião. Como podem ver, para o escorpião, eu também fiz os cálculos todos. Portanto, signo de escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro. Ora, o mês de julho, como vêem, só um é que está aqui negativo. Mais, 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 também está aqui, pronto, há aqui 3 nascidos. Eu já vou dizer os dias, 3, 4 e 5 de novembro, podem andar um bocadinho mais angustiados e com algum medo, mais nervosos, mais inquietos. De resto, todos os outros, até ao fim, por princípio, melhores uns, menos bem outros, vão dar a volta por cima. Portanto, a chamada de atenção vai, sobretudo, para alguns nascidos, não alguns, não todos, mas alguns nascidos no dia 24 de outubro, podem andar mais pessimistas, com a sensação de que nunca mais acaba este período difícil. Pronto, mas se calhar está quase, porque no próximo mês, sobretudo este dia 24 de outubro, se calhar em agosto, já vão sentir que as coisas já vão ser aligeiradas, em agosto e em setembro. Portanto, esta sensação que vão sentir agora em julho é, talvez, passageira, espero que sim. Também mais fragilizados são os 3, 4 e 5 de novembro. Porquê? Porque são mais inquietos, mais nervosos, se calhar com mais dificuldade de descansar, de dormir, com dor de estômago, com sensação de nervosismo e de inquietação. Pelo contrário, estão aqui muito favorecidos. Ora bem, quem são os mais favorecidos? São os nascidos entre 13 de novembro e 18 de novembro, e entre 20 e 22 de novembro. Isto porquê? Porque, como eu estou aqui a assinalar, há aqui planetas muito positivos, Júpiter está a ajudar, Neptuno está a ajudar, Plutão está a ajudar, Saturno está a ajudar. Portanto, são vários planetas a ajudar, de maneira absolutamente diferente, cada um da sua maneira, estes nascidos sob o signo de escorpião. Portanto, parabéns. Por princípio, se há situações para ultrapassar, por princípio, há um bom mês para lutar por essa vitória, por essa guerra, por essa capacidade de dar a volta por cima. Recordo, de 13 a 18 de novembro, têm mais capacidade do que todos os outros escorpiões, dar a volta por cima. Também, os nascidos a 20, 21 e 22 de novembro, têm mais capacidade de dar a volta por cima. Porquê? Porque vão ter mais força, segurança, estabilidade, persistência, disciplina. E isto vão ser as palavras ou as atitudes que vão levar ao êxito. Portanto, os outros, 25 de outubro a 2 de novembro e entre 6 de novembro e 12 de novembro, por princípio, vão estar relativamente bem, as características de escorpião serão absolutamente necessárias e suficientes para darem a volta por cima. Vamos, portanto, ao signo de Sagitário, que está muito beneficiado ao longo deste mês de julho. Basta dizer que apenas e só os de 13, 14 e 15 de dezembro é que estão aqui com um sinal mais delicado. Portanto, reparem, Sagitário, mês de julho, tudo positivo, menos estes, 13, 14 e 15 de dezembro. E depois, por princípio, também positivo. Quando há só o sinal mais e não há nenhum planeta associado, isto quer dizer o quê? Que é grande parte dos Sagittarianos. Quer dizer que as características naturais destas pessoas, otimismo, jovialidade, dar a volta por cima, vão ser as palavras de ordem para que eles consigam alcançar a vitória. Os nascidos a 23 de novembro vão estar muito positivos, vão poder fazer planos a longo prazo. É uma altura ótima para fazer planos, para ver o que é que eu tenho, o que é que eu gosto, até onde é que eu posso ir. Portanto, vão estar mais realistas, mais disciplinados e com capacidade de fazer planos a longo prazo. Infelizmente, apenas só os de 13, 14 e 15 de dezembro vão andar mais desaneviados, mais desiludidos, mais confundidos. Podem se enganar, podem se perder, podem ir a querer, se calhar, numa estrada, numa sítio, não têm mapa, ficam às aranhas. Porquê? Porque o Neptuno dá sensações da pessoa estar perdida, da pessoa não ter a melhor capacidade de dominar a sua própria existência. Todos os outros, ou seja, 24 de novembro a 12 de dezembro e entre 16 de dezembro e 21 de dezembro, por princípio, vão estar num período bastante positivo. Este julho não me parece grandemente negativo. Queria só chamar a atenção para vários pontos que costumo lembrar nestes diretos. É que temos um canal no YouTube à vossa.